Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do óleo de coco para a saúde. O óleo de coco se tornou muito popular nos círculos de saúde alternativo. O óleo de coco, apesar do fato de que por muitos anos foi considerado uma gordura ruim devido ao seu alto teor de gordura saturada. No entanto, verifica-se que a gordura saturada do óleo de coco, particularmente óleo de coco virgem, não é a mesma gordura saturada que existe em outros tipos de óleos. Então vamos conhecer os extraordinários benefícios do óleo de coco para a saúde. Primeiro, combate várias doenças. Consumir óleo de coco pode ajudar a combater vários tipos de doenças, graças às suas propriedades antivirais, antifúgicas e antibacterianas. Além disso, se você está lutando contra qualquer tipo de vírus ou infecção, tente tomar o óleo de coco virgem. Segundo, pele suave e sedosa. O óleo de coco é absorvido muito rápido através da pele. Basta lavar o rosto com água fria, enxugar com uma toalha seca e aplicar uma pequena quantidade de óleo de coco todas as manhãs e noites. Não precisa colocar muito, apenas massageie. Terceiro, saúde cardiovascular. Embora o óleo de coco seja uma gordura saturada, vários estudos descobriram que a ingestão de óleo de coco virgem não tem efeitos adversos sobre o coração. Pelo contrário, parece reduzir o risco de níveis elevados de colesterol e de ataque cardíaco. Quarto, perda de peso. Um estudo descobriu que as mulheres que tomam óleo de coco virgem a cada dia tiveram uma redução significativa da gordura abdominal. Mesmo que o óleo de coco seja um tipo de gordura, ele pode realmente ajudar você a perder peso. Quinto, prevenção de estrias. Na Ásia, o óleo de coco é comumente usado para prevenir estria durante a gravidez. Já tem estrias? Pesquisas feitas também descobriram que a aplicação de óleo de coco podem reduzir significativamente a quantidade de estrias depois de terem se formado. Sexto, saúde do cabelo. Óleo de coco também pode ser utilizado para melhorar a saúde do seu couro cabeludo e cabelo. Tente aplicar um pouco de óleo de coco em seu cabelo para escovar os emaranhados. Ou massageie com um pouco de óleo de coco no couro cabeludo para aproveitar os benefícios do mesmo. Sétimo, sistema digestivo. O óleo de coco é benéfico para muitas pessoas com problemas digestivos. Síndrome do intestino irritável, prisão de ventre e indigestão. Além disso, o óleo de coco combate bactérias prejudiciais no sistema digestivo e também auxilia a absorção de nutrientes no corpo. Oitavo, pele sem acne. Os ácidos graxos do óleo de coco agem como anti-inflamatórios e antibacterianos naturais. Ou seja, são ótimos para eliminar acne e espinhas graças também às suas vitaminas. Nono, acelera a cura. Quando aplicado a área infectada, o óleo de coco forma uma camada química que protege a parte do corpo infectado de poeira externa, ar, fungos, bactérias e vírus. Além disso, ele é altamente eficaz para tratar contusões, porque acelera rapidamente o processo de cicatrização de tecidos danificados. Décimo, alívio do estresse. O óleo de coco também possui propriedades que combate e alivia o estresse. Além do mais, este óleo serve para acabar com dores de cabeça e enxaqueca. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho